Bom dia, galera de Buenas! Eu sou a Luisa Parente e seja bem-vindo para mais um vídeo neste canal. Acabei de acordar e eu não recomendo. Galera, no vídeo de hoje... Eu acabei de mexer no pó, gente, e meu nariz fica coçando quando eu mexo no pó, meu Deus! Mas nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a minha rotina matinal, a minha rotina tardal também. Essa rotina da parte do dia é pra vocês, é da minha quarentena, o que eu estou fazendo. E, gente, são sete e meia da manhã. Sete e fucking meia da manhã! E por que eu acordei esse horário, gente? Porque eu estou tendo aula, estou tendo aula online, né? Minha escola preferiu fazer assim do que tirar as nossas férias de julho. Então eu estou tendo aula online, mas antes de começar eu vou tomar um café e como eu estou de dieta, eu tomo um whey. Sabe, gente? O whey é água, aí você coloca esse pó, aí você mistura e é fitness, aí você toma, entendeu? Tem um pouquinho de gosto de vômito? Tem um pouquinho de gosto de vômito, não faz nada que a gente... Não esteja acostumado, né? Porque a comida da minha mãe é bem ruimzinha. Brincadeira, mãe, sua comida é maravilhosa. Super boa. Você quase nunca tá com sal na comida inteira. Mas eu te amo. Então se inscreva no meu canal que está tendo vídeo todos os dias, deixa o like, me segue no Instagram que é arrobaluizaparente e vamos lá para a gente fazer nossa comidinha. Nossa comidinha não, né? Que é um líquido nojento. Mas vamos lá tomar o nosso líquido nojento enquanto eu já vou deixando a aula rolando e aí daqui a pouco eu assisto a aula, tá? Vamos lá. Ai, que susto! Leopoldinho! Gente, o Leopoldinho tá acordado. O que você tá fazendo acordado nessa hora, seu maluco? Acordou, caiu da cama, gente? Não. Não. Você não tá falando não, menino? Não. Viciado. Viciado! 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 Gente, o Leopoldinho nunca acorda nesse horário. Todo dia eu acordo e ele nunca tá aqui. Mas eu vou perguntar pra minha mãe o porquê que ele acordou. Você teve pesadelo, amor? Não? Dá um oi pra galera. Oi. Fala um oi! Oi! Desculpa. Eu quis dizer um oi infeliz, gente. Eu acho que ele ouviu errado. Eu acho que ele ouviu um oi bravo. Por isso que ele me deu esse xilique. Ops. E, gente, o meu look da quarentena tá sendo assim, ó. Blusão, meia e eu vivo assim, entendeu? Tipo, esse é o look que eu vivo 24 horas do meu dia. Eu não troco look pra nada. E quando começa o dia eu sempre gosto de tomar um energético da Redline, da Bang, porque me dá, tipo, uma mega energia. E como eu vou treinar mais tarde, eu curto muito. Gente, começou a me dar uma alergia no olho, que eu não sei de onde veio essa alergia. Mas, nossa, tô com muita alergia. Gente, muito bom. Gente, muito bom. Muito bom. Esse daqui é sensacional. Esse, como eu já falei pra vocês, é o meu preferido. Muito bom. E aí, como mais tarde eu vou treinar, é bom pra eu já me preparar, entendeu? E aí, agora eu vou fazer minhas coisas e aí eu mostro pra vocês o resto da minha rotina. Meu, eu acho que dá pra colocar na minha rotina a hora do dia com o espremo cravo, gente. Que eu sou viciada em ficar assim, me apertando, fico toda marcada. Maldito vício. Gente, eu tô até com a respiração ofegante aqui só de abaixar, que eu tô sedentária. Mas agora eu tô treinando, gente. Agora na quarentena eu tô treinando todos os dias, pra quem me acompanha lá no Instagram. Tô postando a minha dietinha pra vocês, já postei vídeo de treino lá. Então é isso. Gente, suei, viu? Suei, tô toda uniformizada, gente. Vocês viram? Toda, 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 toda tints. Tints? Eu não sei nem o que eu falo. Gente, eu falo uns bagulho que eu nem sei o que eu falei. Tints? Tipo, o que que é tints, tá ligado? Mas é isso, agora chegou a parte preferida do meu dia, que é o banho. Que eu sinto que a minha energia renova quando eu tomo banho. Então, bora tomar o banho pra tirar esse CC. Ha, 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 ha. Porque eu estou fedendo, porque eu fiz exercícios e eu tenho hormônios que deixam o meu sovaco fedido. Ai, gente, por que que vocês me seguem, sabe? Sinceramente, olha as coisas que eu falo. Então, gente, ó, eu coloco a água. Mãe, o que que você tá fazendo acordada, filha? Bom dia. Gente, olha a cara. Hã? Tá fumando. É rotina matinal. Ai, pra que tão cedo? E por que o Lopultinho acordou às sete horas da manhã? Pois é, você acredita? Teve pesadelo? É, teve. Ah, é por isso que ele foi grosso comigo. Daí ele tá mal humorado, daqui a pouco eu vou por ele pra dormir. Nossa, eu falei assim, dá um oi feliz, ele... Eu vou por ele pra dormir daqui a pouco. Ah, tá, beleza. Ó, gente, o oi é esse pozinho aqui, ó. Esse pozinho, tá vendo? Aí você tem que colocar um scoop inteiro, tipo, um desse inteiro, pra equivaler direitinho, tá vendo? E pronto, gente, tá pronto a minha gosminha. Ó, vou mostrar pra vocês. Tududududum. Gente, sério, eu sei que vocês me acham muito bonita, que vocês são meus fãs, que vocês me amam, eu amo vocês, que a gente tem uma conexão de outro mundo. Mas olha a minha cara, gente, eu tô muito acabada hoje. Eu escolho os dias que eu tô mais acabada pra gravar vídeo, olha isso. O Crush, se você estiver vendo isso, não desista de mim. Queira ficar comigo pelo que eu sou por dentro, que é bem mais bonito. Me fala, quem diria Luiz Aparente Fitness, gente? Ninguém dava nada pra esse projeto, ninguém dava nada. Entendeu? Que eu amo doce. Agora, antes de entrar pra aula, na aula online, que é né, que a gente fica vendo câmera. E olha isso que eu faço, gente. Eu coloco post-it na câmera até que eu tenho medo do FBI ficar me vigiando pela câmera. Sei lá, eu tenho medo de aparecer pro professor, de estar liberado. Esses dias mesmo, o microfone tava aberto, eu não sabia que o microfone tava aberto. E tipo, eu falando várias coisas, todo mundo ouvindo tudo da sala inteira. Tipo, cantando, todo mundo ouvindo. Gente, vergonha, né? Mas eu sempre passo vergonha, sempre passo. A gente pode se dizer que eu estou acostumada. Mas antes de eu entrar pra aula, eu vou fazer uma meditação, gente. Eu ando meditando de 5 a 10 minutos por dia. É só tirar um tempinho do seu dia pra dar uma meditada, pesquisa na internet. Meditação guiada. Meditação, música. E aí você medita. Tem uma meditação guiada, é só você fazer. Pelo menos um pouquinho por dia, você renova suas energias, se sente muito melhor. Tira todo o estresse, é muito bom. Gente, sério, meditação é tudo. Você se sente muito bem e faz muito bem pra você limpar a sua alma. Uma dica que eu dou pra vocês, se vocês querem começar. Eu imagino, tipo, quando eu inspiro, eu imagino tudo negativo. E aí quando eu inspiro assim pra fora, eu sinto toda essa negatividade que tava dentro de mim. Todo esse estresse virando luz e saindo. E entrando coisa boa e saindo coisa ruim. E entrando coisa boa e saindo coisa ruim. Pensa assim. E aí você fica muito mais leve. Se você toma banho de tarde, se você toma banho de manhã. É que eu não toma banho de manhã. Eu sou porca, mas eu tomo banho à tarde, entendeu? Eu vou mostrar tudo pra vocês. Geralmente toma banho à tarde pra eu começar a gravar e tal. Mas se você toma banho de manhã, toma um banho não tão quente, sabe? Tipo um banho mais morno assim. E pensa que a água tá limpando todas as impurezas. É muito bom. Eu tomo banho só assim. Tipo, fecha o olho, vai na água, sente a água e imagina que tá tirando todas as impurezas. Gente, essas pequenas meditações que você faz durante o dia faz toda a diferença no meu dia. Então eu tô realmente mostrando minha rotina matinal agora que eu já tomei meu whey. Eu vou entrar na aula e a aula não é nada demais, né gente? É bem chato, na real. Então eu não vou filmar a aula pra vocês. Gente, tô tampando a cara do professor, mas ó, tem dias que eu assisto pelo telefone. E tem dias que eu assisto pelo computador mesmo. Agora eu tô assistindo. Gente, acabou de acabar as aulas online. São meio-dia agora. É meio-dia, né? Não é são. Eu sou assassina da língua portuguesa, entendeu? Eu sou assassina. E eu descobri nessa aula que eu fiquei de recuperação de filosofia. Eu estou bem brava, na verdade. Tô com vontade de matar um ser humano agora. Mas tipo... Brigadeira, gente. Mas eu fiquei de recuperação de filosofia real. E eu tô muito brava porque eu não sei filosofar, gente. Filosofia parece ser tão fácil. Eu sou filosofar. Só que eu acho que o professor não me interpreta bem, sabe? Eu acho que ele acha que o filosofo é errado. Ah, louca. Alguém avisa ele que eu sou uma filosofa contemporânea? Que ele ainda não descobriu? Olha esse desenho que eu fiz também. A mais, né, gente? Agora eu vou almoçar porque daqui a pouco eu vou treinar, gente. Tô treinando todos os dias. Se eu não treino de tarde, eu treino à noite. Eu fico alternando. E aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês do meu treino, beleza? Gente, olha o meu almoço. É carne com mussarela de búfala. É queijo, ele é liberado na minha dieta, beleza? É... Eu só não posso comer carboidrato. Tipo, arroz, essas coisas. Pão e tal. É três dias sem carboidrato e um dia com carboidrato, entendeu? E, meu, a câmera parou de gravar, mas aqui tinha um monte de cápsula. Porque eu tomo, tipo... Gente, eu sei engolir. Eu juro que eu queria mostrar pra vocês. Eu vou colocar uns stories meu. Vou tentar procurar uns stories meu. Que eu engulo, tipo, umas 12 cápsulas. Eu sei engolir muita cápsula. Por que que eu tomo essas cápsulas, essas vitaminas? Porque eu não como nenhuma fruta, nenhuma verdura. E não é nem por frescura. É porque eu tenho algum trauma. Porque eu tenho algum nojo, assim, sabe? Tipo, eu não consigo nem ver assim que eu sinto nojo. Deve ser algum trauma meu que eu tive de infância. Já tentei ir no psicólogo, já tentei melhorar isso, mas não dá. Então, esse é o meu almocinho. Eu adoro. E eu bebo água, gente. Viva água. É legal que eu tomo água num copo de Jack Daniels, que é o whisky, né? Ou seja, parece que eu tô ficando muito louca. Só que, na verdade, não. Não é água, no caso. 12 segundos depois. Gente, comi tudo em 3 segundos. Juro, nossa, eu adoro. Almoço é a hora que eu mais gosto de comer. Café da manhã eu não gosto muito de comer. Jantar eu gosto muito de jogar almoço. Nossa, pra mim é a melhor coisa que tem. Tomei o resto de umas cápsulas. E, meu, vocês sabem uma curiosidade de mim? Que ninguém sabe. Tipo, só as minhas melhores amigas muito profundas. Tipo, ninguém sabe que eu sei tomar 50 mil cápsulas. É um dom. Eu posso ir pro business book, tá louco? Duvido que algum de vocês saiba fazer isso. Mentira, deve ter um monte de gente que sabe. Eu tô me sentindo, tipo, as super poderosas aqui. As próprias Winx. Agora que eu já fiz todas as coisas que eu tinha que fazer de manhã, né. Que basicamente é estudar, treinar, meditar. Tomar aquele meu banho pra começar o dia. Quer dizer, começar a tarde. E agora eu vou começar a gravar os meus vídeos pra vocês. Vou começar a produzir conteúdo lá pro Instagram. Então é isso, basicamente, a minha rotina. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem a rotina de tarde, rotina de noite. Porque eu tenho uma rotina de noite também. Eu tenho várias coisas pra limpar a alma. Principalmente nessa época que a gente tá de quarentena. É muito bom a gente ter esses rituais pra deixar a gente calmo. Porque senão a gente surta. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no meu canal. Comenta aí embaixo se vocês querem a rotina. E é isso. Um beijo enorme pra vocês. Tchau. E aí E aí E aí E aí